E o cobrador? Ele me mostrou dois caras, e o cara está saindo. É cobrador, tá? Eu vi ele tá fazendo esse milagre no mercado lá, e aí, moral. Saquei pra lá, e aí. Aí, olha aí. Eu saio da onda lá, e... O que você manda a outra e cala a outra, entendeu? Eu sei o que não vira a cama, e ele tem que virar a onda. Aí, eu... Aí, vai, 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 vai. Abriu. Aí, só que não faça aí, vai. O ar que eu voltei. Aí, deixa eu ver. Obrigado. Eu vou começar a mular, ó. Toda a gente vai jogar ali, o Rafael, pegou de volta que não vence nada. Tá. Aí passou, só passou três mil ali. Ficou assim, sei lá. A gente tava conseguindo guardar, tá ligado? Aí, Ricardo. Aí, Ricardo. Pode ficar nesse lugar aí mesmo. Chegou o outro cara. Quando tu jogar, pode ficar bem aí, não pega não. Aí, tá massa. Pra não pegar pra casa sempre pra não. Tira o outro. Aí, a mulher disse, ó. Aí, o cara chegou aqui, falou que não morreu de casa aí. Piscinou o talzinho. Piscinou o outro, piscinou o outro. Piscinou o outro, piscinou o outro, piscinou do jeito, piscinou. Não vou gravar isso aí, piscinou. Tá. Aí, veio a chegada, né. O cara, veio a chegada, diga a mão. Aí, eu acabei de fazer o cobrador, não bateu a manhã. O bagulho é isso. Troca mais de cobrador pra casa aí. Não, não, não. Pagar porra de casa aí. Diga aqui pro Caí. Já puxei o canelaceiro, bora, vaza. Vacilando. Oxe. Pegou a moto e voltou. Não, 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 não. Foi mais nada, moleque. Foi mais nada, moleque. Fica aqui, tira onda. Fica aqui, tira onda. Fica aí. Tira onda, tira onda aí. Tira onda lá no 56 de blaze piscina. Um 공que banheiro ta邊 com mulher. Tira onda aí, não , não, não. Aí marshmоне, sem medo do caralho. Fi onTri onTri. Aí esta aí, falando tudo o rato. Tinha, tava cansado que veio Veio de cantear, tá vendo? Vim no bandua Tava cansado que veio Era o último ano do bandua e... Eita, tá vendo? Meu irmão, quando eu quero ver isso aí É um negócio Assim que agora eu pego ele Ô, olha E aí ele? Ah, é isso aí E aí E aí O pai dele e a mãe dele Passando na frente da casa Só que eu vi Vai dar essa comida aqui no cara? Não, a comida É, eu não vi essa coisa Tá ligado? Aí, eu digo Chorou pra ele O pai dele na frente Ele no meio e a mãe dele atrás O cara que foi passando O pai dele e a mãe dele Quem rodou Da carreira de bar Fazer ele pra minha cara não Ele tem que ser na manhã também Alcapulho Que é isso, cara 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 Que é isso O filho Não tem que ser no abaculho Olha Aí normally Ele não tem que ir Mas ele nunca Ele não tem Ele não tem Ele não tem Não tem pordito não Aí eu digo É e o remédio tem dois E o outro na porta Aí tu vai falar Puxa pra lá Pra cá Isso foi só um começo Se liga Onde eu encontrar Ele é pau Isso foi feito Quando foi no finalzinho uma semana, para eu chamar de alguém, um amigo. Cuide o óleo, miserável. Meu amigo, eu vou pegá-lo. Olha, sabe que é Maralca, dentro do meio da rua. Puxado no freio de mão, desci do carro, desci sentando na cunha dele. Falta a palavra. Eu dei uns 10, no saco dele. Caiu no chão, eu coloco o pau, ele tomou um pau, tudo ele caiu, agora, agora, eu vou derrubar a decueta agora. Estamos com o sofazinho, papo, e ele era meio doido. Ele tá jogando o doido. A gente bateu com ele pra mim. Pra mim. E o pai foi bater lá. Fala pro caramba que ele não bateu pra mim. Ele disse que toda a gente que encontrasse ele já bateu mesmo. A gente mandou um batalhinho lá pra... A gente bateu com o caramba. Não gostou? Quando me veio, eu ia correr. Aí veio o vazado do cara. Rodou. Deve parar aqui, né? Não tem isso aí. Não que ele tava louca. Ele pegou, deu uma tomada de pau. A gente chegou, e o pedro falou que o Luiz é um muito safado aí. Ele tava com esse sítio aqui no outro. E o seu chão não tô vendo é nada. E o cara aí é palminhense. Ele foi todo melado. Tem muito sarrabulhado. Caraca. 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 Ah, você vê que tá aí, rapaz. É... Que tá fora do que ele tá ali. Que tá fora do que ele tá ali. Tá ligado? Aí tá ele, aí tá... O Devaldo, assim, o Devaldo desde o tamanho assim. O que eu não sei, né? Tá fazendo isso aqui, ó. O Devaldo é bem só, tá ligado? O safado dele é acostumado toda vez. É, é, é. Que roida. Ó o safado lá, hein? Tá ligado? Tá ligado? O safado dele é acostumado. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É, irmão, o sangue subiu aqui. Foi aqui, fila da fila. Aí você não é doido não, né? Aí! Não vai lá não, hein? Vai lá de galinha. De galinha, aquela... Tem duas rodas melhor. Vem! E cada um привет, sei lá. Que horror! É óbvio pra experimentar. É óbvio pra mim, tipo de louco. Ah é! Aí saiu, ahogado pra cá. Óbvio que dá a comida pra quê? Que bebê pelas namoradas, é bom, é你好. Vem lá, vem lá. Márx få um louco. Com vocês, agora tighten com eles 13 mil. Você tem muito bem aqui, não? Abriu na carreira, sai errado Mas foi lá a piada aí Nunca mais passou lá na rua Quando ele me vê, ele já fazia É, eu vou lá começar, ele tá perto Vira pra aí Vira pra cá Vira pra cá Pega 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 pra cá Carma Eita Carma Center Pra cá Carcerinho Caraca Enchhancedeu Em bici Se criar, vai de moda. A tabela do trânsito. Quem falou que ia por mim? Oxi! Corveiro, descendo direto. Vamos lá de casa. Corvo, Corveiro. Tem um Corvo, Corveiro. Tem um Corvo, Corveiro. Tem uma bolinha agora. Tem uma bolinha agora. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Caralho, esse cara não gosta nada. É, rapaz. É, rapaz. Depois de eu parquei. É, rapaz. 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 Agora vai deixei dentro desse cara. É, rapaz. Não dá pra ir com o caderno da moto. Existe um negócio. É, rapaz. Tá, cara, fruxa. Claro, tá. Já assistiu o jogo dele? Tá dando chance a tudo que estessa aí. Tá pra levar uma pilada assim, né? E aí não dá pra levantar assim De novo Preto não, né De novo Sua tete Sua tete, vamos embora A gente vai, ó Pode ficar aqui De novo Eu vou acreditando Vai terminar aí Tem hora aí que tu vai botar essa bola Aí o bolo vai puxar pra cá Tá tranquilo, não Vai pra baixo Vai pra baixo Vai aqui, vai Vai lá pra baixo Olha aí Olha Olha aí Menino Tem coragem Tem coragem É pra peso Eu vou E aí Pensada Será que tem a mão Batez Tem a mão Perto Perto Para esse Perto Eu vou O meu gueto é esse Vai cegar, vai cegar. Peraí, o carro tava aqui. Vai cegar, vai cegar, vai cegar assim? Vira quanto foi, rapaz? Vira quanto foi, rapaz? Vira quanto foi, rapaz? Já enxerrou? A galera ali perto da... Você vê? Toma uma matra e uma passadinha. Vai vir... A gente vai cantar 5, 6, 11, 6... É... É... Rapaz? É verdade? É verdade. Entendeu? Entendeu? Ele... O prazo... O prazo... O prazo.... Tenha pa... O prazo... Face... A gente vai dar... A gente vai dar... O prazo... Tem que ir... Tem que ir... Pai, pai... Viu? Tá carregando o jogo que tá carregando. Vixe de peta, é feita. Vá por aí, Bael. Ei, Gatão. É isso, ó. Obrigado. Tão pra adorar de pegar a adorada. A doada. Você tire o jogo do Sport. Você quer ver a semana? Não, mas liga pra tu aí. Se você precisar ligar, liga pra tu aí. Liga pra tu aí. Foi! Não tem nada pra ela Vai! Vai! Pega a gente lá, tá aí, tá aí, nós aqui? E, ó, tá aí, obrigado, viu? E, ó, tá aí, obrigado, viu? Tá aí, tá aí, bote na mão. E, ó, 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 tá aí, bote na mão. É, bote na mão. Passou, bila, tem um carro. E, ó, tá aí, bote na mão. Oxi! Olha que é um problemático assim que eu quero, né? Oxi! Valeu, gente, depois a gente tá treinando. Valeu! Valeu, Bruno! Eu tô brincadeira aqui. Agora, vamos, vamos, vamos. Vou passar pra ele aí. Oi! Cara, ali! Não, 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 não. Não, 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 não. Tá ok aí, não, eu vou procurar, mas... Tá aqui, ó, vó,very… Vê, T�� aqui. Aquensa, tª, tá aí. Tá bom aí, viu? Tá choquendo, tá cheetado... A maí eu até pra pisar e tá, né, com a pisar 양ão. Não, 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 não... Tá ok, ainda dá pra pisar aí, ó. Vai ir! Vai me arrope ele, hein! Attalata aí! Oi pai, oi paiinho Oi paiinho Oi papai, cadê meu oi? Oi pai Olha a menina do paiinho Oi papai Dá a mãozinha tá ali Você dá a mãozinha ali tá Tchau 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 Eu vou te Alex Tchau Eu sou daqui, olha. Eu sou daqui. Eu sou daqui. Eu sou daqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bora, bora. Eu acho que isso. Eu acho que isso. Eu acho que isso. Ai, cara, eu não tô. Foi? Eu deixo ele. Foi eu, Fábio. Cara, é tudo. Não foi óbvio. Não é fome. Eu acho que tem um... Eu acho que tem um... Vai aí, vai aí. Tem uma jogada aqui, né? Tá caimado. Safado. Eu não sei lembrar aí. Pensa a tua mãe também, vai. Vai na sessão. Tem que ter uns peixinhos da mãe. Você é um homem também. Tem que ter uns peixinhos da mãe. Vai pra mim. Já para. Valeu, velho. Valeu, filho. Se Deus quiser. Valeu, tchau, a próxima. É isso aí. É isso aí. Tá caindo. A gente não cai. Vem você. Vem você, vem você. Se eu vivo e sempre ser. Não morre. Não morre. Vem você ter. Vem você ter no caia. 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 É o moleque. E olha só as boas, espero que a gente fique com você. Isso é uma maresia. Tá entendendo, irmão? Oi, Puta, vai chegar a gente. Não dá pra ir. É um coto pra chegar. Vai. Dois coto pra chegar. Vamos mostrar. Faz umas matadas não, mano. Já quero venturar. É um vento de trama. É um vento de trama, mano. É um vento de trama. É um vento de trama. É um vento de trama. O que a gente tá fazendo até aí? Acabou de trama. Foi isso mesmo? Não. Pode fazer. Vamos ver. Já faz vento de trama. little there? A gente não tá fazendo quanto eu vou fazer. JeATHER é um vento de trama. É um vento de trama, mano. Então.. O que é que oendi que ele deixa de trash e nada? É um vento de trama. Eu vou mostrar pra gente em trama. E aí? Tem condição. BUDO. Opa Bruno, não é mesmo? Nós estamos com o finalzinho aqui Aí, aí, bate em volta Bate em volta Caroto, pô Caroto, caroto 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 A bola sai do jeito Ei E agora, né O que você não vai dizer em casa Tudo conspirado Apanhar da mulher que a mulher tem Apanhar o que é Olha Você diria, esse é a bronca safada Ai ai Agora, essa sacota Esse aqui, pra ele, esse é a bronquinha Vai ver, vai Tirou aqui assim Tirou aqui, quatro anos Vamos lá pra aqui Vamos lá pra aqui, ó Vai Ai, doido Caramba, tá chegando Caramba Ah, não dá certo pra mim Ah, não dá certo? Ah, não dá certo? Bom, banho Eu tomei tanto banho hoje Mas ainda de quanto mais não Então tá branco, o cachorro vai morrer Passeu o dia deitado Ué Eu tomei tanto banho Eu tomei tanto banho Eu tomei tanto banho Eu tomei tanto banho Vamos ver aqui na beira do assunto também É isso Ah, eu vou logo perto aqui Hoje, vem O que tu depo Tenha a cobra E nem pava spaffa Tem pava spaffa Vai Tem pava Pava Listen Cana Ou Vai Não he deram Aí Alí Ta perro do de temico灩 água Das como é o que quer dizer Então o que que 소porta é pra ele Para eu Não Ah, já da chama Vamos só vir na luz Não é da chama Isso O que é isso? Marcos Avalha O que é isso? Corante Bateu na roça Corte Descone Pato Tem coragem? Só para lá, não tenho rabo não Tem coragem, mano Vamos lá, Adesso Boa No meio, no meio, no meio Ai, linda Essa sede é legal É, eu te vi Eu tava bom aqui É, eu faço tudo isso E no meu coração Não, 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 não A pele não tá na minha casa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso é uma coragem, ó Não, 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 não Ah, mano Mentei um pouco É, aquele deu curto Vixe, vale E ele anda Não, não, não Ele tá ali, ele tá ali É, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Ó Conta Tá, é uma mentira Tá, por lá, agora O papadinho Não pegou foi essa Todas as bolas A confiança Calma Todas Vamos ver Não pegou foi essa 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 Melhor Não pegou foi essa Não pegou foi essa Foi nada Eu retirar vocês aí Não pegou Mas você joga bem aí, mano Você joga uma rodinha Bora Bora É assim, meu filho Ó, aceitou Bora Bora Olha a gente Não pegou foi esse caso Vamos lá Viva 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 Não tem coragem mesmo É porque não tem coragem mesmo Isso é uma curva da desgraça Tá, tá bom, tá Vou acolhar o papo Vou lá derrotar Pegar o papo Pegar o papo Não é tão fácil assim não Cadê a focinha? A focinha Caiu Isso Vou ficar com a pista na mão É mentira Diga meu bem que é mentira Um grande amor Se acaba assim Um grande amor Se forzer vai ter que botar três Rapaz Tu não dá essa bola Tu tá aí com a boca do... A raiva do... Certo Deixa as coisas que dá Certo Puxa 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 Ah papai Aqui é o seguinte Não é tão fácil assim não Não se comprando Realmente Não queria Não queria papai Agora vai ser assim É! Mas agora não terminam Ah rapaz, estão sendo contra mim Levanta a ilhão, pegando meu taquinho Você é próximo contra eu Você é próximo contra eu Como é? É, ó Está filmado é ele Agora nós duas Uma coisa Obrigado tá Eu sou vos é Obrigado, pá! Não, pô, foi pá, foi pá. Foi pá. Foi a venda pra vocês. Oi! Por que eu, pô? Não. Gostoso. Paran, paran. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai entrar agora não. Tem três fichinhas só, pô. Vai, vai, vai. Se eu te deixo de casa, eu vou pegar tudo. Não sei qual a razão Só para dizer assim Mas como é complicado Bota bola, bota bola não é a minha Não é nada Você pegou o jogo arrumado já? Onde eu estou com o papai do lael mesmo? O papai do lael mesmo? O papai do lael mesmo 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 chega, agora bota para dentro viu isso, rapaz não conseguiu lá com condição atirou na 3 não entrou, tirou a minha, voltou para lá derrubou a bola dele eu vi, caiu a 11 ali 4 tabela ainda bem que está gravando, está vendo aquele rapaz que está vendo a camisa preta ali aquele melianto, aqui é o melianto vai, uuuh olha para o palco finalmente ajudou também olha aquela roupa que ajudou passa a pergunta aqui, sempre foi jogar errado deu, deu para perceber deu para perceber que tem muito eu não preciso dar vai vai nada vai nada vai da vai da isso é uma criação é não isso é praticamente isso isso aí é praticamente não indiano zé do caixa praticamente não indiano assim não acabou tá maravilhoso inclusive mostrei mostrei não é nada tu visse agora? passe 25 vai de céu vai ter que jogar muito vai ter que jogar muito cadê a puxada agora a puxeta puxeta neida pôr da tua boca ei, ei, não sabia e a calminha tá bora coragem bora que tá agachando televisão aqui vai dizer que tá agachando televisão não é água não é água mesmo é água é água eu tô dentro de trás não é um é um é um é um é um olha não existe a Isso! Tá bom! Tá quatro! Sem problema! Tem que jogar muito, viu? Sei! Tem que jogar muito, se você mostrar essa bolinha aí, você já sabe, né? Sei! Já sabe, né? Joga com medo, né? Joga com medo, né? Joga com medo, né? Sei! Cuidado! 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 Ah! Não se preocupe! Ele bota essa linha pra... Ele tá nervoso que ele tem aquela linha pra fora barriga! Não! Só tem a gravação pra botar ali! É! Pra virar! Ê! Foi assim mesmo? Foi? É! 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 Você mesmo! Os caras não! Fica no seu lado de outro jeito aí! Tem que jogar um pouquinho! Tem que jogar um pouquinho! Tá, saco do eterno! Pega a super! Pega a super! Ué! Merda! Vixi! É desespero, é desespero. É desespero, é desespero. Vem! Tome no rim! Eita cobalhinha! Dois rins. E as? Opai! Doze, quatorze, quinze e treze. Papai! Carabinho tá ficando melhor. Mas não cai. A maliguita. Não cai a maliguita. Olha a abertura, hein? Mas não cai a maliguita. Mas não cai a maliguita. Mas não cai. Bota aqui no meio, mano. Mostra a raça. Mas é pedaço de nuca. Mas repara. Mas não lascou. Mas repara. Mas repara. Mas não cai. É. 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 Olha ai como melhorou. Pra todo mundo ai. Olha a bola que corra. Pesso do creme. Papai. Que essa bola aqui se eu fosse devagarzinho Ela abri, tá ligado? Com certeza Exatamente Caiu, vai, vai Caiu, caiu, virgem Nossa, irmão Jogo tá com o lado depois Não vai cair esse jogo não, hein Não vai cair esse jogo não Tá pra procurar a boca, é? Ó a branquinha aí, ó Ó a branquinha aí, ó E aqui sai a 13 mesmo É a 13? Eu tô carregado, bebê Não tem condição não Não tem condição Não tem condição Não, eu não ganho, meu pai Eu não ganho, meu irmão Deve, copa a mão, né Que esse eu vou aqui Esse hoje Tá filmado, hein? Tá filmado Que situação É É a fim da sacerdotéra, né? A chamada tá botando na sacerdotéra Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ué, eu não imagino Quando eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Tá bom Ai, ai Eita, bicho Tua só Tua bicicleta Aquela saída maravilhosa Mara, mara, mara Vem Mais uma vez sentado Fica calado Anjo Nazareno Anjo Isso não é mulher Isso é o treino carregado de pó Anjo Atriz Não pode ser treino É Deus é o treino É Deus é o treino Anjo 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 Ei, essa vez cara de pôr de camisa Eu nem conheço esse cara Ele fica amando Pô 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 Anjo Os cabelos errados Eu acho Pouco que ele Nos sirve É O que é a tristeza O que é o treino Pô Eu nunca ia ir pra ele não Minha mãe Então Mãe Não a gente jogou a gente joga 10 de partida sim, mas o favor da 2 essa aqui já é a terceira na segunda do outro vai ali para a 1 e para a 2 vai ali para a 1 e para a 2 vai ali para a 1 e para a 2 ela é e aí contra mim ele capricha ele capricha esse é um barco eu queria pegar na a roca eu não pedi a turma para dar olha ali que eu vou para o caralho porque tu monta a bola é escandor é só trocar o bando Eu não sabia que era pra vocês É sim Eu não sabia Qual que é a palavra? Ah é, papo, grava, é Não, 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 não Não tem raiva, galera, eu não sabia dinheiro, porque eu esta revelado Porque um buracoenhino, eu trai meio grande Que carro de chovam as palmas além Não, 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 não era Se eu rir broadcas finaliza Três velhos vai olhar Colocou força aí Três velhos vai olhar Colocado Colocado Colocou força ali Eu morro é que eu morro Batei embaixo da bola Poxa vida O peru se passeou Peru Para navar Tá isso Força das trevas Eita Olha o caralho Caralho Isso é uma cabela Não é perda Aí melhorou né Olha os caralhos Passa ainda Ainda passa ainda Tá com preocupação Você disse que ia parar Mas sozinho Me deixou Não é bomba do menino não É Olha o menino lá O menino agora Que eu Ei É ordem da língua Eita Tá Eita Você disse que ele Comenta Eita O que é que tá esquecendo? Tá esquecendo Passa o outro 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 Passa 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 Playou Jouba Pompé Passa 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 Aê, meu irmão! Não cabe queira aqui. Opa! Pra bombar, ó. É, mano. Tá bom, eu tô doendo aí, ó. Tá ficando com dor de cabeça, é? Eu escutei você contar com dor de cabeça. Por que será, hein, mano? É, dor de cabeça, é? Tá ficando com a Coca-Cola que você ficou seguindo na feira, é? Deixa aí. Você pode fazer. Então, vamos pegar. Essa, rapaz, vai. São piscado, meu irmão. Pronto. Pronto, quatro. Quatro. Ô, Bruno. Bora, 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 bora. Quer me ativir com os olhos? Bora, bora, bora. Você vai repontar o quê? Você vai botar aí, Bruno. Ele não tá com a mão do Rio, não, velho. Eu vou bem. Eu vou bem. Eu vou bem, mas não foi suficiente. Eu vou bem. Eu vou bem, mas não foi suficiente. Você tá pesado. Você vai... Porque se tá grandinho, você vai dar uma rodada aqui na mesa, é? É, tá pesado. Tem pro Lula ali, velho. Vem lá, conta aí, Bruno. Acosta. Conta aqui, fico. O meu e vinte foi. Deixa lá. Deixa por foto, foto, três fichas ali, tá? Vai te avinar? Ah, não vai trazer prazer, não vai trazer prazer, não vai dar prazer pra essa. Simbora. E é pra calcê pro Bruno, não é pra calcê por mim, não. Vamos aí, desculpa aí. Tá saindo aí. Tá aí, vamos embora. Desculpa, a gente pode sair da testa. Desculpa aí. Eu tenho que estar furando agora. Vai botar lá. Tá bem, foi ótimo. Vamos dar uma linha agora também. Boa batata também! Menino! O que você faz com as bobas humilhations? E eu tô passando por tudo, não é não? É, eu sei. Sai, vem pra ir. Vem pra ir. Não, meu sonho é que não será realizado. Pra tu levar uma morte zero aí. É. Eu tenho anulidade. Menos mesmo, não. Essa semana. Olha, 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 olha. Deve que eu tô fazendo minha dança, que a senhora tá me sentindo. Deve que eu tô gravado ali, ó. De uma, né, e uma, assim... Eu quero tem. Eu tô com a tua carinha ali. Tá, Bruno, bota a filha, né? Que eu ver. Eu quero assistir essa. Eu assisti de camarote. Tá, vamos lá. Vou assistir de camarote. Sente camarote. Vou aceitar nele aí. Tá, ó, ó, oi! Tá, ó, oi! Tá, ó, oi! O que é melhor? Ó meu irmão O que é que está a nossa? A melhor ele tá todo Peso da bola que eu acho O que é que ele tá todo? O que é que ele tá todo? Opa 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 Não Não Eu tô certo Eu tô certo É a minha artista. Tô com sete horas mesmo, não tô com medo não. Mas não. O jogador ali que eu vou dizer. É uma ideia, tudo isso é meu olhar. Olha, olha. Essa aí eu vou olhar, porque não tem essa. Não tem você. Tô com medinho não. Tô com medinho não. Tô com medinho não. Vai que bom. Tá doido. Ei gostosa. Se tem os dias que eu sei o que passou. Não, Renato Marinho. Não tô não. Tá não, Ezequiel. Mas é que eu tava ligando com o homem aqui. Não dá boite de homem. Sei. Sei. Que a ideia é de namoro. Um, um, um. Vamos lá. Não dá pra isso que eu tô brincando. Meio que não? Não tá brincando, não dá pra brincar. Bem que não tô brincando demais. Dormде in, né. Não tem, né. Meio que. Bem que tá. Nenhum. Tem que esquecer o que fazer. Bota a doce não, viu? Bota a doce não Ele não tá com medo não Eu sou a moça Pois pá Bicho, tu viu, mano? Não tem condição não, tá? Tá louco, pai Tá vendo aí, velho? Não pode jogar devagar não, Moisés Olha, olha, tu viu? Vinha ser louco, o que foi aqui o povo tá ganhando? Apenas jogar, velho, pai Apenas vai comer um cabarrão, como é que foi? É, é, tem arroz Tá boa parada Vai acabar aí, né? Não pode não, você acaba com a boca É difícil É que o alguém tem que ganhar Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder Mas filha da puta Lalala Alain 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 Alain